Fica comigo esta noite E não te arrependerás Quero em teus braços, querida Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos querermos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Quero em teus braços, querida Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos querermos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Fica comigo esta noite E não te arrependerás Fica comigo esta noite E não te arrependerás Fica comigo esta noite Fica comigo esta noite E aí